O Brasil vai assumir uma vaga não permanente no Conselho de Segurança da ONU de 2022 a 2023. A eleição ocorreu na última sexta-feira na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Vai ser a décima primeira vez que o Brasil ocupa um lugar no Conselho que é estratégico para manter a paz internacional. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro vai apoiar as missões de paz das Nações Unidas e a reforma da própria ONU. O Conselho de Segurança é formado por cinco membros permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido e dez rotativos que se alternam em períodos de dois anos.